Fala meu amigo Marcos, tudo bom meu brother, meu irmão, meu camarada? Vamos lá então, segunda compra aí feita com a gente lá pelo Mercado Livre O Marcos comprou um projeto com uma caixa do triângulo com rebaixo aqui na frente Pra montar os LEDs E ele vai montar uma carretinha de som bem legal, cara Projeto dele aí, parabéns Marcos, gostei demais Quem tá falando aqui é o Rodrigo Marcelino, Pelégo Box Projetos Acústicos Quem quiser entrar em contato comigo, meu WhatsApp é 479-8873-5742 Quem quiser comprar um projeto pro Mercado Livre, é só digitar lá Pelégo Box Ou aqui embaixo na descrição do vídeo Tem o link aí pro meu WhatsApp, tem o link pro Instagram e tem o link pro Mercado Livre Lá tem todos os nossos produtos, tá? A gente trabalha com três, quatro segmentos aí Só automotivo, caixa Bob Esponja, caixa pra som profissional E band de pés quarta e sexta ordem por enquanto Tá ok? Vamos lá então A gente tem dois Magnum Rex de 10 polegadas, 800 watts RMS Que eu não recomendo colocar 800 watts nesse alto-falante, tá? Eu não recomendo porque eu tenho um software, eu sei que muda tudo o resultado dele Então eu recomendo tocar no máximo aí até 400 RMS Isso é a minha dica, tá? Mas se alguém colocou 800 e gostou Show de bola Segue o baile Beleza Marcos? Sugiro então não trocar de amplificador Eu fiz a caixa aí pra 380 watts RMS, tá? Ficou muito boa Muito boa mesmo Me surpreendeu esse alto-falante Vamos lá Então vamos desmanchar a caixa O MDF que ele escolheu aqui pra fazer a caixa foi o MDF de 15 milímetros Então eu vou desmanchar ela e vou montar ela de volta aí pra mostrar pro meu cliente como é que faz E quem quiser fazer um projetinho aí com a gente Pode me chamar, ó Hoje é domingo Acabei de fazer esse projeto aqui pro meu cliente E vendi mais um projeto que eu vou fazer agora Então quer dizer Trabalho sábado, domingo Trabalho de noite Estou aí à disposição dos meus clientes, tá? Quem precisar pode me chamar aí no WhatsApp Ou pode comprar direto lá no Mercado Livre A gente faz aí Só se eu tiver ocupado Ou tiver algum compromisso Daí eu não faço na hora Mas senão é batata É só chegar e Pau na máquina Então vamos lá, Marcão Partindo do princípio Tem todas as peças cortadas Tá lá no PDF Esse projeto aqui deu nove páginas Todas elas coloridas Todas elas bem especificadas Todas elas com as medidas Cada peça dessa aqui tem um detalhamento Então bem facinho de fazer De levar pro marceneiro fazer De levar pro talador de som fazer Ou tu mesmo Pegar um circular aí E meter E meter a cara e fazer É bem tranquilo Vamos lá Primeira peça ser montada É a parte superior Passa bastante cola, tá? Eu sempre digo No meus vídeos Passa muita cola branca E faz um furinho aqui Com a broca 3mm Que vai Cada três dedos Dá uma escaradinha Com a ponta da parafusadeira Pra fazer uma Um rebaixozinho Pra cabeça do parafuso Philips Usa parafuso Philips, tá? Se puder usar um scissor 3,5 por 40 Melhor É um parafuso que não quebra Então botou os parafusos Aqui tu vai fazer uma linha Vai fazer uma linha Eu sempre recomendo Fazer umas linhas aqui Escrever Nessa parte aqui A parte superior Tem a parte interna Tem a parte externa Interna a gente faz As marcações Aqui tu vai ter que fazer Também pelo lado de fora Tá? Essas marcações É a frente O duto Então tu vai ter que Botar parafuso Tanto tu vai ter que Fazer dos dois lados Sempre dentro e fora Sempre ajustar bem Aqui na frente Ajustar bem aqui Do lado com o esquadro Deixar uma coisa Filé Bem alinhado Tá? Bem esquadrejado Agora vem a parte inferior Pode ver que tem As marcações A divisória As laterais Aqui a parte Da frente do falante Aqui as duas As duas pecinhas Do duto Ela é mais larga Porque tá em 45 graus Tá? Passa cola Muita cola E encaixa Beleza Bota os parafusinhos Show de bola Agora vem a frente Dos falantes Eu vou virar Para que eu te vejo Aqui ó É mais larga Tá? É mais larga Do que a altura Então eu recomendo Escrever aqui A parte de cima A parte de baixo Que tu já sabe Como é que ela vai entrar Aqui eu sempre faço A marcação da borda Do falante Embora eu não tinha As medidas desse outro falante Eu usei de um Eros Tá? Então Na hora de fazer Esse furo aqui Confere o teu falante Qual que é a medida dele Porque infelizmente Tem fabricantes Que não colocam As medidas Dos outro falante Isso é Na minha opinião Um erro gravíssimo Esse outro falante Que tem poucos Parâmetros TS E não tem as medidas Infelizmente A Magnorex Ainda não evoluiu Nessa parte Eles deram Uma evoluidinha No site deles Ficou muito bacana Mas a parte de manual Eles ainda estão Muito atrasados Tem muita fábrica Que está bem atrasada Na minha opinião Manual Tem que ter um padrão Tipo da Triton Triton Para mim é o melhor Todos Manual deles Mas seguir um padrão FIFA O manual deles É perfeito Beleza Então vamos lá Está as frentes cortadas Tudo certinho Tu já testou Ver se ela entrou Se não tem que tirar Às vezes não entra na primeira Tem que tirar um pouquinho Por causa da serra Pronto Coloca ela aí no lugar Aqui tem um rebaixo De 3 centímetros Que o cliente pediu Para botar uma fita de LED E eu deixei Agora tu vai botar Os parafusos Muita cola Está aqui Aqui talvez Tu vai ter que botar Um parafuso na diagonal Vem aqui Bota ele em Em 45 graus E show de bola Aí vem os dutos Os dutos É como se fossem Umas rampas Em 45 graus Então Tem as marcações Que eu recomendo De fazer Pronto Vai colocar um por um Vai parafusar Bastante cola Essa é a hora De pegar o farelo Agora Que sobe lá Da serra Botar num pote Misturar bem Pega um pincel E espalha por dentro Bastante Onde tiver emenda Muito farelo com cola Faz ficar bem Bem molinho Assim Para passar com o pincel Onde ele escorrega bem E entra bem Nas frestas E enche aí De cola com farelo Por favor E por último E por último A tampa traseira Ajusta pela parte De cima Para dar o acabamento Eu sempre digo Ajusta aqui Porque embaixo Às vezes vai faltar Um milímetro Dois milímetros Ou vai sobrar Para baixo Tu tira Ou esconde Agora a parte de cima Tem que ficar fileta Tem que ficar bonita A parte da frente Tem que ficar bonita Aqui depois Tu pode frezar Tudo esses cantos Vivos aqui Frezar é passar Uma atropia Ou lixar Bastante com a mão Ou com uma lixadeira Para ficar bem arredondada Para ficar bonito Essa é a minha sugestão Cada cliente faz O seu jeito E aí dentro Cola com farelo Essa caixa não tem Rampa quebra canto Porque é um grave De qualidade Não precisa Reforço estrutural Ela é pequena Então agora Entra aqui dentro Com o pincel Cola e farelo E vai espalhando Vai espalhando Espalha nos cantinhos Beleza Faz os furinhos Para passar o fio E está pronta A tua caixa Vou dar um 360 Nela aí Vou tirar essas Duas peças aqui Para a galera Vem por dentro Tranquilo Bem de boa Beleza Então Marcos Muito obrigado Segundo projeto Com a gente Obrigado Agradecido Mesmo de coração Em breve Eu vou ter uns produtos Novos Prontos Para ser baixado Estou com um projeto Novo Eu quero Fazer umas coisas Diferentes Então quem me acompanha Os inscritos Logo logo Tem novidade Beleza galera Meu nome é Rodrigo Marcelino Peleiro Vox Na verdade Meu apelido É Peleiro Meu whatsapp é 47 Código diário 988 98873 5742 Quem quiser Trocar uma ideia Em sobre os produtos Eu estou aí À disposição Tá Beleza Quem quiser se inscrever No canal Seja bem-vindo O meu canal Tem bastante conteúdo Que não é meu Eu sou Um fã de livro Um fã de filme Então tem Bastante coisa No meu canal Conteúdo Conteúdo externo Eu na realidade Eu não produzo Conteúdo Eu produzo Um produto Esse aqui É um produto Ou seja Eu vendo um projeto Esse projeto Ele tem dois produtos Um é o pdf E o outro É o vídeo Então Eu estou usando O youtube Para colocar O meu produto Então eu não tenho Conteúdo ainda meu Não faço Nada de conteúdo Mas eu tenho Bastante conteúdo De outros canais Que eu acho bacana Eu boto no meu canal Tem bastante filme Quem quiser assistir Um filme bacana Tem uma lista De 140 filmes Eu acho Todos eles Legal No meu ponto de vista Que cada um tem um gosto Cada um tem um ponto de vista A respeito de filme De livro De cor De marca De modelo Então Quem gosta de assistir filme Tem uma lista bem grande No meu canal Tem bastante música Tem bastante conteúdo Que não é meu Mas eu Crio sempre uma playlist E coloco ele no meu canal Porque eu acho interessante Livros também tem bastante Quem quiser Uma relação De uns livros Legal Eu tenho uma planilha Que eu posso passar Com muito livro Tá Bem bacana Beleza? Quem quiser se inscrever Então Seja bem-vindo Comigo No futuro Quem sabe Eu faço conteúdo Faço outra coisa Sou novo no YouTube Hoje é dia 15 de janeiro De 2023 Eu tô acho que praticamente Quatro meses só Então pra mim Isso aqui é tudo novo Eu não tenho uma didática Como vocês podem ver Mas Eu faço o meu melhor E a gente vai sempre evoluindo Pelo menos é o que eu pretendo Beleza? Quem quiser dar uma curtida Também muito obrigado E Marcão mais uma vez Show de bola Muito obrigado Bom domingo aí pra ti Obrigado